Quando a gente foi para a guerra, nós fomos designados a ir para a Itália, para os Alpes italianos, um frio de matar, frio mesmo, e de matar mesmo, não é uma expressão. E quando o Brasil foi para a guerra, eles foram para tomar como missão inicial um monte, chamado Monte Castelo, onde tinha uma base nazista. Os soviéticos começaram a dominar Hitler e ganhar das forças nazistas de leste para oeste. Os americanos e os aliados vieram de oeste para o sul, de oeste para leste, mas de sul para norte travou, porque quando começou a tomar-se a Itália, aquele monte era impossível. Primeiro porque os nazistas estavam em um monte, onde do ponto onde eles estavam, eles viam tudo, e quem estava subindo não via nada. Se subir de dia, você fica um alvo muito visível. Se subir de noite, não precisa de nazista. O frio te mata, porque tem que subir rastejando. E conforme a noite vai caindo, a temperatura vai junto. E tem que subir de noite. Ou seja, você tem que começar a subir às seis da noite, e à meia-noite já tem que ter resolvido o problema. Se isso não acontecer, você vai morrer congelado. As tropas brasileiras chegaram e fizeram uma primeira tentativa, e foram detonados. A segunda, mesma coisa. A terceira, mesma coisa. A quarta também. Na quinta tentativa, o general de exército do Brasil falou, nós vamos subir todo mundo, e puxou todos os pelotões e batalhões que estavam espalhados pela Europa para fazer a mesma coisa. Todo mundo sabia que aquilo era a coisa mais insana do mundo, porque se fosse derrotado, não tinha mais exército. Mas eles foram. Os americanos tinham tentado fazer, e tinham tomado um couro lá. Os ingleses também. Os franceses já tinham apanhado há um bom tempo. E era uma ideia, né? Já que vai morrer, vai no brazuca, né? E a galera começou a subir. Só que tinha que subir à noite. Quando chegou à meia-noite, aquilo estava tão dramático. Porque há uma frase sobre esse dia e todos os outros dias, que eles dizem assim, ó. Se você ouviu o tiro, é porque não pegou em você. Porque a bala vem mais rápido que o som. Tiro se sente, depois se ouve. Então os caras estavam subindo, cotovelo no chão, ele escutava o grito do companheiro e depois o barulho do tiro. E era subindo e alguém ficando. Subindo e alguém ficando. Subindo e a hipotermia começando. Quando deu meia-noite, eles já tinham perdido tanta gente, que aquilo já tinha se tornado uma missão suicida. Porque se voltar, iam tomar tiro nas costas. E se continuar, iam tomar tiro no peito. Fim de conversa. Naquele momento, eles começaram a conversar entre eles. Todo mundo vestido de verde. Todo mundo com as insígnias. E lutando por um negócio que na cabeça deles não fazia nem sentido. E uma boa parte deles nem sabia por que que estava lá. Mas nessa conversa, eles falaram assim, cara, nós viemos juntos, navegamos juntos. Mas não sei quem é você. Quem é você? De onde você vem? E aí, ele falou assim, olha, eu sou da Bahia. É, nunca fui para a Bahia. A Bahia é legal, cara. E você? Eu sou gaúcho. E você? Eu sou de São Paulo. Lá não tem tanta praia legal assim, mas é melhor que Rio Grande do Sul. Brincadeira. Não, você não é gaúcha, né? Tem gente que é gaúcha. E você? Você é de onde? E ali começou a surgir uma conversa que virou uma música. Porque a música começa assim, olha. Você sabe de onde eu venho? E alguém responde. Venho do morro e do engenho. E alguém que era do Mato Grosso, talvez de Amazonas, do Pará, fala da selva. E outro falava do cafezal. Da boa terra do coco. Da chupana onde um é pouco. Dois é bom, três é demais. E outro continuava. Venho das praias sedosas. Provavelmente capixaba, né? Das montanhas alterosas. Um mineiro. Do Pampa, do Seringal. Das margens crespas dos rios. Dos verdes mares bravios. Da minha terra natal. E o coro é interessante que ele fala assim. Por mais terras que eu percorra. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte pra lá. Você sabe de onde eu venho? Alguém falou. O outro falou. É de uma pátria que eu tenho. No bojo do meu violão. Que de viver em meu peito foi até tomando jeito de um enorme coração. E alguém falou. Venho do verde mais belo. Do mais dourado amarelo. Do azul mais cheio de luz. Você sabe de onde eu venho? E alguém falou. Minha casa não tem nada tão legal assim. Mas eu deixei minha noiva lá. E eu disse pra ela que eu ia voltar e casar com ela. Eu venho da minha Maria. Cujo nome principia na palma da minha mão. Você sabe de onde eu venho? Venho do meu pé de jacarandá. Antes de o sol rasgar o horizonte. Esse monte de gente doida. Que começaram a cantar de madrugada. Tinham queimado uma bandeira nazista. Tomado o monte. Entraram no navio. E voltaram pra casa. Porque naquele dia eles descobriram. Que uma guerra de verdade não se faz por ideologias. Não é questão de socialismo, capitalismo, nazismo. Nem o outro ismo. O que fez eles subirem o monte. E fincarem a bandeira da pátria lá em cima. Era uma enorme vontade de voltar pra casa. Não era pra conquistar novos terrenos. Era pra voltar pra casa. E quando alguém apontou uma espingarda pra ele. E o ameaçou desistir. O que fez ele subir foi uma pergunta só. Você sabe de onde eu venho? Porque eu passo meus dias. O tempo todo. Sendo violentamente tentado. A viver uma vida. Muito abaixo daquela que Deus pensou pra mim. E a cada dia que passa. Eu escuto a voz do tentador. Tentando me chamar. Pra trocar um reino. E um trono. Por um sonhozinho aqui. Por quatro, cinco aplausos de outros seres humanos. E Deus me diz. Fala pra ele, Ramos. Você sabe de onde eu venho?